Olha, maio é o mês de conscientização sobre a doença celíaca em vários países, incluindo o Brasil. A doença é uma reação do sistema imunológico ao glúten. Uma em cada 100 pessoas no mundo todo tem o diagnóstico. Quem já convive com a doença afirma que é possível ter uma vida normal. Conheça alguns segredos para se viver bem sem glúten. Uma vitamina feita em casa com ingredientes especiais. Este é o lanche da tarde que a Mirella trouxe para o trabalho. Ela está entre os pacientes diagnosticados como celíacos, ou seja, pessoas intolerantes ao glúten. Uma proteína presente em boa parte da nossa alimentação, como em pães, bolos, biscoitos, macarrão. Uma vez diagnosticada a doença, começa a rotina para se manter longe do glúten. A dieta em si não é difícil. Agora, o difícil é você trabalhar fora, é você estar na rua e não ter hora para comer e não estar na sua casa e não estar na sua cidade. Fazer compras no supermercado é uma das dificuldades para quem convive com a doença celíaca. As opções sem glúten são mínimas e as com glúten são inúmeras. E ainda tem os produtos que podem enganar o consumidor. É o caso desse tempero para filé de frango. Aparentemente são folhas temperadas, mas quando você vai olhar no rótulo, há surpresa. Molhos de tomate e chocolates são exemplos de alimentos que também escondem o glúten. Este empório oferece opções para celíacos. Tem desde massa de pastel até coxinha de frango sem glúten. A proprietária explica que em se tratando de farinha, a melhor opção é a de arroz. Ela não tem residual nenhum, você não sente um gosto diferente, ela não vai alterar em nada, em termos de sabor. A predisposição genética pode facilitar o desenvolvimento da doença. E a atenção aos sintomas é o que vai facilitar o diagnóstico. Muitas vezes a criança tem um emagrecimento grande, tem muita diarreia, tem uma baixa estatura. Mas o adulto também, quando fica com aquela diarreia, que não melhora, às vezes dor abdominal, às vezes dor no estômago. Este médico afirma que dietas com ausência de glúten não tem ligação nenhuma com o desenvolvimento da doença celíaca. Ao contrário, é o único tratamento. Não existe um medicamento específico que a pessoa tenha doença e vai tomar um remédio e vai sarar. Mirela diz que a falta de informação ainda é grande, ruim para quem tem a doença e precisa frequentar estabelecimentos comerciais. E para quem descobriu a doença recentemente, uma palavra de ânimo. Não é o fim do mundo. Eu acho que o pior é você ser e não saber. Não é o fim do mundo.